Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Diverso, por aí falta o Paulo André, ele vai fazer aí, pessoal, os exames, porque aí vai retornar aí para as pistas, se Deus quiser vai dar tudo certo, vamos acompanhar esse vídeo? Apagadinha, chegou o grande dia, hoje é o dia que eu volto para as pistas, mas ó, deixando bem claro que vou voltar bem devagar, agora vou fazer alguns exames para ver como é que eu estou, como é que o corpo reagiu durante esse tempo todo, né, parado, o ideal é que esteja tudo certo, tudo bem, é claro, esse exame também vai ver como é que eu estou, não só fisiológico, falando, né, do meu corpo, em prol do esporte, mas a minha saúde também, né, é muito importante a gente estar ligado e estar cuidando disso tudo, valeu? Vou mostrar isso tudo para vocês aí, é nóis! E aí pessoal, gostaram? Deixem aí nos comentários, agora eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, para toda vez que postar vídeos novos vocês estarem recebendo, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo!